Calma Pereira, fica calmo, vem cá, segura ele aí Bomberto tá chegando aqui agora O prefeito infelizmente chegou aqui, tá desesperado, ele mal filho dele Conseguiu tirar as máquinas aqui que foi possível Infelizmente a situação que tá aqui Fogo em dois locais, queimou a caminhonete Da segurança, da iluminação pública, que tava sozinha no local E pôs fogo do outro lado, aonde pega as máquinas que trabalham Que faz a limpeza da cidade, faz a manutenção É difícil a gente acreditar que tem um cidadão que tem capacidade de fazer isso Vai acabar o cheiro, não tem um riso Deixa eu ver o que nós fez, não, não, não Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma O pessoal vai ter que sair daqui agora Que o Corpo de Bombeiros vai fazer aqui Começar o trabalho deles aí Vamos ver o que é que recuperou nisso aí O que é que nós vamos sobrar pra nós trabalhar em Campo Norte ainda, viu Vamos ver o que é que nós vamos sobrar